As eleições municipais do ano de 2024 estão chegando e uma considerável parcela do eleitorado não tem título regularizado. Quem não mantiver o documento em dia poderá sofrer penalidades. Quem tiver débitos com a Justiça Eleitoral não poderá prestar concurso público, tirar ou renovar passaporte, tampouco renovar matrícula em instituição de ensino oficial ou fiscalizada pelo governo federal. Ivair Simão de Souza, chefe de cartório da 29ª Zona Eleitoral, detalha a importância de manter o título regularizado. O nosso prazo finaliza agora no dia 8 de maio. Então é importante que a população, aquela que tem alguma pendência no título eleitoral, procure o cartório eleitoral. Nosso horário de funcionamento é das 7h30 às 14h30 de segunda a sexta-feira. A gente está aberto o tempo inteiro, não há fechamento do prédio para o almoço, a gente atende toda a nossa população. É muito importante você estar com o seu título regularizado, porque com as integrações de vários programas do governo federal, o título é a base para que você consiga o selo diamante, o perfil diamante no .gov. E vários serviços que são oferecidos pelo governo federal exigem que você tenha esse perfil. O prazo para regularização ou atualização do documento vai até o dia 8 de maio, em razão do período eleitoral. Por conta disso, é importante que os cidadãos não deixem para a última hora e saneem os débitos com a justiça eleitoral. A multa para quem não votou em cada turno de eleições passadas é de R$ 3,51. O processo de regularização do título de eleitor pode ser realizado de forma ágil e simplificada, evitando futuros transtornos. Procure o cartório eleitoral mais próximo e mantenha seu título em dia até o prazo final, estipulado para o dia 8 de março, garantindo assim o pleno exercício da cidadania nas eleições municipais de 2024.